Bom dia! Estamos ao vivo, bonjour, bonjour, comment ça va? Como vocês estão? Tudo certo? Como eu amo terça-feira, vocês também ficam esperando terça-feira assim? Pensando, hoje tem aula com a Pri? Ficam, né? Ficam porque cada vez que tem aula aqui, vocês aprendem algo novo que eu sei. A gente não tá aqui só pra conversar, não. A gente tá aqui é pra aprender. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Priscila Catapan e eu sou professora de confeitaria francesa, sou especialista em macarrons e é por isso que esse canal aqui a gente fala bastante sobre esse mundo dos macarrons, mas logo, logo a gente vai tá dando uns passos e abrindo outros ciclos, né? Abrindo novos ciclos em direção à confeitaria francesa, porque eu acho que chega uma hora que a gente precisa fechar ciclos e abrir ciclos, né? Eu acho que o ciclo do macarrom vai ser difícil fechar, mas outros ciclos referentes a outros doces da confeitaria, a outras técnicas, com certeza vocês verão aqui nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, tem um novo projeto rodando aí e com certeza vocês vão aprender muito, muito, muito mais sobre confeitaria, técnica comigo. Eu ia falar mais umas coisinhas aqui, mas eu ainda não posso. Tive que segurar a língua aqui, mas é um spoiler já pra vocês que me acompanham, né? Já faz um bom tempo que a gente fala sobre macarrons aqui no canal, lá no meu Instagram também e saibam que esse ciclo ele vai tá se abrindo aí nos próximos meses, nas próximas semanas. Hoje, gente, nós vamos continuar falando sobre macarrons e eu quero conversar com aquelas pessoas que querem entrar nesse mundo dos macarrons, que já estão entrando, que talvez já estão começando a fazer, querem começar a divulgar, mas não fazem ideia de como precificar o seu doce, né? Por quanto que eu devo vender o meu macarrão, como que eu faço pra cobrar? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Porque é uma questão muito frequente, mesmo entre alunos, eles me perguntam, Pri, o que você acha desse preço? O que você acha desse preço? E, gente, não é assim que funciona a precificação, não. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Alguns meses atrás, eu estive em Paris e quando eu vou pra Paris, eu gosto de passar em lojas de confeitaria, né? De confeiteiros que eu aprecio e eu sempre vou lá na loja do Pierre Hermé, porque é meu queridinho, né? O rei dos macarrons e os macarrons do Pierre Hermé são realmente muito gostosos. E aí, eu comprei uma caixinha de macarrons lá no Pierre Hermé, caixinha assim pequenininha de metal, continha quatro macarrons. Quem faz ideia de quanto que eu paguei em real? Em reais, essa caixinha com quatro macarrons lá em Paris. Quanto que vocês acham? Mais ou menos aí. Quanto que vocês chutam? Vamos ver quem que vai acertar. Valendo... Valendo nada, mas dei o palpite aí. 50? 60? 25? Quem dá mais? 60? Então, pessoal, o valor para quatro macarrons saiu 80 reais, quase 80 reais, tá? Vamos arredondar aqui para 80 reais. Isso significa que eu paguei 20 reais cada macarrão. Os macarrons não eram grandes, não. Tinha um por volta de três centímetros e meio de diâmetro. Então, era uma mordida... Uma mordida 20 reais. Era mais ou menos assim, tá? Mordeu, vintão foi para dentro. Mas, foram os 80 reais mais bem pagos e eu pagaria novamente e a cada vez que eu vou para Paris eu pago de novo. E essa é a questão da precificação, gente. Eu vou compartilhar aqui o que eu compartilho com os meus alunos, que é a minha própria convicção sobre confeitaria artesanal. Quando a gente fala de precificação, nós vamos ter algumas pessoas que vão ensinar a precificação para vocês daquela forma mais simplista que tem. Qual que é a forma mais simplista e mais racional? É você pegar todos os insumos, né? Tudo que você gastou para fazer aquele macarrão. E você precificar, né? Quanto que você gastou em ingrediente. Algumas pessoas vão incluir outros tipos de custo, né? O custo de luz, custo de água, enfim. E o custo dos insumos, dos ingredientes, da embalagem no final e vão precificar o valor final aí da caixinha ou do macarrão unitário. E aí a questão é a seguinte. Eu tenho certeza que se o Pierre Hermé, né? Fizer esse cálculo de precificação, jamais, nunca, nunca tinha que o preço, né? O custo ficaria próximo do que ele vende esses macarrons, né? Não é verdade? Acontece que no preço que ele vende essa caixinha de macarrons, né? E todos os macarrons da loja dele, inclusive, inclui algo que você não consegue precificar através de uma fórmula ou de um cálculo. Que é o que a gente chama de percepção de valor. E por que eu falei pra vocês que eu paguei aqueles 80 reais com o maior prazer, não me arrependi, não pensei nos 80 reais e se eu for pra Paris de novo, eu compro de novo. E falo dele pra todo mundo. Porque é um produto de extrema qualidade, produto único. E além disso, comprar macarrons lá na loja do Pierre Hermé e prová-los é uma verdadeira experiência. E experiência a gente não consegue precificar. E isso ninguém fala pra vocês na hora de precificar, né? Só falam pra vocês adicionarem ali os custos e tal. Quanto que você gastou de farinha de amêndoa, quanto que você gastou de chocolate, quanto que você gastou de açúcar, quanto que você gastou de ovos. Isso você consegue precificar. Mas e o valor da sua marca, o peso da sua marca? O peso da experiência que você leva pro cliente? Como que você consegue precificar isso? Quando a gente pega, por exemplo, um carro, sei lá, um carro de luxo, um carro da Ferrari. Não faço ideia de quanto que custa uma Ferrari, gente. Porque eu tenho um carro velho ali e eu não ligo pra carro, sinceramente. Então eu não sei quanto que custa uma Ferrari, só sei que custa caro. Então vamos imaginar que uma Ferrari custa um milhão, um milhão de reais. Aí vamos dizer que pra fabricar essa Ferrari, a fábrica gasta 100 mil. 100 mil e eles vendem por 10 vezes o valor do custo dos insumos. A sensação de quem compra uma Ferrari é um sentimento de, além da qualidade, de exclusividade. Você tá se gabando que você tá dirigindo uma Ferrari, né? Tem gente que tira foto na frente de Ferrari. E isso tá passando a acontecer na frente de lojas de confeitaria aqui na França. Lojas de confeitaria como as confeitarias La Diurée, até as lojas do Pierre Hermé, do Cédric Groslet. As pessoas vão na frente da loja e tiram uma foto. E marca lá no Instagram. Isso, gente, é percepção de valor de marca. Então como que a gente precifica o nosso produto? Não é somente a questão dos ingredientes e da luz e da água e do nosso tempo. Mas sobretudo a questão de percepção de valor que a gente quer passar pro nosso cliente. Às vezes eu tenho um aluno que chega pra mim e fala assim, Pri, eu estou começando nesse mundo dos macarrons agora. Eu não vou colocar um preço muito forte nos meus macarrons, porque ninguém me conhece. Eu vou colocar um preço bem abaixo do mercado. Aí eu pergunto pra pessoa, a qualidade do que você vende é abaixo do mercado com relação àquilo que você já conhece? E a pessoa geralmente me fala, não. Em relação ao que eu provei, os meus macarrons são muito mais saborosos, muito mais qualidade. Aí eu falo, mas por que você vai vender mais barato se o valor que você vai estar oferecendo, a experiência que você vai estar oferecendo é maior? E aí a pessoa se dá conta que o problema é ela, que não consegue enxergar valor no próprio produto. Então, assim, não pense que se você colocar o valor do seu macarrão a dois reais, a um real, a cinquenta centavos, a pessoa que não vê percepção de valor no seu produto, ela sempre vai achar caro. Entende? Então, o que é essa noção de caro e barato? 80 reais nos macarrons é caro ou é barato? É caro para quem não vê percepções de valor. É barato para quem está procurando uma experiência. Entende? Então, essa questão de barato e de caro é muito relativo, tá gente? As vezes a gente acaba atraindo uma espécie de público que não vê nenhum valor no nosso produto, tá? E que vai falar para você assim, teu produto é caro, ali na padaria está 3 reais, está muito mais barato, vou comprar lá. Então, essa pessoa já veio com essa mentalidade de que ela está procurando somente o preço. Então, se ela está procurando somente o preço, ela não está buscando experiência. Então, qual que é o conselho que eu dou para vocês que estão começando nesse mundo dos macarrons? Deixa eu só, antes do conselho, deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu morei na Tailândia, morei na Tailândia entre 2018 e 2021. E lá na Tailândia eu vendia muitos macarrons e os meus macarrons custavam mais caro do que os macarrons que tinham por aí nos shoppings, em lojas físicas. E eu trabalhava na cozinha da minha casa, né? Que era o meu ateliê, era a minha casa. E nunca, 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 nunca na vida ninguém reclamou do meu preço. O preço do meu macarrão custava, em média, deixa eu fazer a conversão aqui. Era quase 15 reais, acho que era quase 15 reais, se eu fizer a conversão do bate para o real, né? O bate é o dinheiro de lá. Então, custava mais ou menos esse o valor. E nunca, ninguém, ninguém nunca reclamou do meu preço. E eu trabalhando em casa, tranquila. Então, as pessoas não argumentavam, ah, mas você trabalha em casa, então você tem que vender por menos. Não, porque eu vendia para as pessoas uma experiência. Uma experiência de que os meus macarrons eram artesanais, os meus produtos sempre naturais, ovos orgânicos, frutas, né? Frutas da estação, eu trabalhava muito com as frutas tailandesas. Então, eu trazia as frutas da estação, né? Nos macarrons, adaptava o paladar, né? Ao paladar local. Então, não era o ninho com Nutella. Hoje, faz uma pesquisa de mercado aí. Você vai fazer uma pesquisa de mercado. Quantas pessoas vendem macarrons aí na tua cidade? Para começar, você não vai encontrar muita gente, viu? Para encontrar pessoas que fazem macarrons é muito difícil. Segundo, eu quero que você prove o macarrão aí da concorrência. Prova e anota a experiência que você teve. Quanto que você pagou e o que você achou, tá? E dar uma investigada. O que que essa pessoa vende, né? Qual o tipo de macarrão. Se ela tem pronta entrega. Se tem que encomendar com antecedência ou não. Quais são os sabores. E vocês vão ver que 90%... Tô chutando um valor, tá gente? Não fiz estudos estatísticos, Mas É a minha experiência De troca com os alunos Que me permitem Falar esse número de 90% 90% Das pessoas que fazem macarrons no Brasil Hoje Eles vão propor sabores Com brigadeiro E sabores do tipo Ninho com Nutella Todo mundo Então a percepção de valor Pra quem faz esse tipo de trabalho Não tem É simplesmente Mais um macarrão De Ninho com Nutella É mais um brigadeiro É mais um bolo de pote É mais uma pipoca gourmet A questão quando a gente trabalha com confeitaria é O que a gente vai levar de diferente Pra gerar percepção de valor Pros nossos clientes E quando eu entrei naquela loja do Pierre Hermé Quando eu vi Os atendentes Super bem educados Super bem vestidos Naquela loja muito bonita Acolhedora Onde eu me sentia à vontade Onde os produtos geravam desejo Porque eram sabores totalmente diferentes Hoje Um dos macarrons que mais vendem Nas lojas do Pierre Hermé É o Sfarram O Sfarram Que é uma combinação De lixia Com rosas Que é simplesmente fantástico Aonde que você vai encontrar Lixia com rosas? Hã? Cês acham que lá na loja do Pierre Hermé Existe macarrão de ninho com Nutella? Cês acham que existe macarrão de Raffaello? De sneakers? Não Todos os macarrons das lojas do Pierre Hermé São criações autorais Cês teriam uma ideia? Eu vi uma entrevista do Pierre Hermé Eu não lembro Realmente não lembro O valor que ele pediu Pra fazer uma criação De um macarrão especial Pra... Acho que se eu não me engano Era um sheik Um sheik árabe Que pediu pra ele Fazer uma criação De um macarrão E ele criou um macarrão De charuto De charuto, gente Macarrão de charuto Né? Onde ele fez a infusão Do charuto, né? Ali na ganache e tal Criou esse sabor Especial pra esse sheik Árabe Que pagou ali Por essa exclusividade Pra entregar Essa experiência pra ele Imagina só Quanto que não custou, né? A exclusividade A criação Do Pierre Hermé Hoje Eu conheço pessoas No Brasil Que trabalham com macarrão Tá? Que trabalham em casa Posso citar exemplos aqui Miguel da Maria Clara Patisserie No Rio de Janeiro Pra você conseguir Encomendar uma torre Com Miguel Você precisa entrar Na lista de espera E às vezes Ele tem um ano De lista de espera Porque ele gera Uma percepção De valor muito grande Para as pessoas O produto é impecável Mas o serviço Também é impecável Que ele oferece Então não é a questão De eu trabalho em casa E eu vou cobrar mais barato Não É a questão de Eu trabalho com um produto Artesanal E eu tô vendendo algo a mais Vai além do produto Sabe? E tudo que vai além do produto Serviço E percepção De valor de marca Isso a gente Não consegue precificar Por isso, gente Que às vezes Tem coisas Que a gente Não consegue colocar Contabilizar No valor final Do macarrão Tá? As pessoas Não vão chegar Até você E comprar o macarrão Porque tá mais barato Não É você gerar Desejo É você gerar Vontade É você mostrar Um poder de marca Tá? É fazer com que As pessoas Tenham vontade De encomendar O seu macarrão O macarrão Da marca Da fulana Isso é percepção De valor Né? Como que é possível Que algumas boleiras Aí na tua cidade Tem Encomenda Pros próximos Seis meses Pros próximos Doze meses E que você Tá aí patinando E não consegue Pagar os boletos Do mês Porque ela Tá conseguindo Gerar essa percepção De valor E você não Então isso Faz parte da precificação E eu falo assim É um conselho Que eu dou Pros meus alunos Então vamos voltar Pra parte dos conselhos Quando você Tá iniciando Um projeto Né? Quando você Define o produto Com o qual Você vai trabalhar Por exemplo Os macarrons Vamos dizer Que eu vou trabalhar Com macarrão E bem casado Tá? O que você vai fazer? Você vai fazer Um estudo de mercado Nesse estudo de mercado Você vai pegar Toda essa galera Que faz Esse mesmo produto Que você Tá? Você vai pegar Quem faz macarrons Você vai pegar Quem faz bem casados E você vai investigar Vai fazer um trabalho Investigativo Você vai provar Os macarrons Da concorrência Você vai Olha Observar o cardápio Você vai Observar o preço Você vai Observar Qual que é o serviço Proposto Você vai Ter essa percepção Da experiência Que você teve Ao encomendar Ao provar O macarrão E tudo que é positivo Nesse estudo de mercado Você vai guardar Isso pra você Você vai tipo Copiar Se inspirar Copiar não Se inspirar Em tudo que é positivo Então se teve algo legal Que você viu Em algum concorrente Guarda isso pra você Agora tudo aquilo De ruim Por exemplo Ah o sabor Não tava legal Ah o atendimento Foi demorado Ah o cardápio Tava complexo Ah a textura Não tava boa Ah demorou demais Pra entregar Ah entrei Encomenda e entrega Muito tempo Então tudo que for Negativo Ah a embalagem Não tava legal Você também vai anotar E tudo que tava negativo Você vai fazer Muito melhor Tá Então imagina Que alguém Que peça Sei lá Uma semana Pra poder Fazer uma encomenda Uma caixinha de macarrão Você vai fazer Muito mais rápido Você vai tá propondo Um serviço Um serviço De pronta entrega E isso Tem percepção De valor Valor da rapidez Tá Segundo ponto Ah minhas coleguinhas Trabalham só com aqueles Sabores tradicionais Que todo mundo faz Ninho com nutella E companhia Você vai fazer Sabores exclusivos Sabores exclusivos Artesanais E naturais Isso aí é um diferencial Gente Olha Quando eu explico isso Pros meus alunos É Batata Todo mundo Me escreve Falando Priscila Obrigada Eu me tornei Referência Na minha região Pessoas que nunca Trabalharam com doce Na vida Pessoas que nunca Fizeram curso De confeitaria Que começam A focar ali No mercado Dos macarrons Que é um doce Gente Que É muito delicado É muito luxuoso E ele Ele se auto Auto se vende Ele é vendável Instagramável Que falam assim Muito facilmente Tá Vende por si só Então se você consegue Se posicionar No mercado Fazendo realmente Um doce artesanal De altíssima qualidade E ainda em paralelo Tá trazendo Serviços Pode ter certeza Que você vai se tornar Uma referência Até porque a maioria Das pessoas Que fazem macarrons No Brasil Não trabalham Com técnica correta Tá Fazem macarrom Fica com textura ruim Fica com textura De suspiro Não trabalha Com maturação Não trabalha Com recheio certo Né É mais o brigadeiro É aquele sabor Mais doce É Não tem equilíbrio É muito uso De pasta saborizante Sabores muito artificiais Ou sabores muito comerciais Né Como o ninho Com nutella Então Quando você se posiciona Trazendo experiência Para o cliente É Criando novas emoções É aí que você conquista O coração do cliente Tá Então pensa nisso Na hora que você Precificar o teu produto Eu tenho um aluno Que Hoje né Hoje Para vocês terem uma ideia Mais ou menos O que está custando Ali Em 2024 O valor unitário Do macarrão Para quem trabalha em casa Cinco, seis reais Eu tenho um aluno Que vende por oito Nove reais A unidade Trabalhando em casa Como que eles conseguem Fazer isso? Percepção de valor Exclusividade Né Então lembra lá Dos macarrões Do Pierre Hermé Tá Exclusividade Falando em Pierre Hermé Tem um livro dele aqui Vamos pegar aqui Alguns exemplos De sabores Que ele cria Vamos ver se tem Linha com Nutella Aqui Vamos ver se tem Olha só Esse macarrão aqui Se chama Macarrão Indulgence Ele é feito Com ervilhas Onde ele adiciona Um licor Mentolado O que mais? É basicamente É isso Então basicamente É um macarrão De ervilha Com creme Mentolado E aí Vamos ver Esse outro macarrão Aqui Olha só Macarrão Magnifique Olha que linda Gente As fotos Olha que lindo Magnifique Como o nome Já diz É magnífico Né Então esse Macarrão Aqui ó Eu tô lendo Aqui em francês Tentando traduzir Pra vocês Tá Então é um macarrão Feito com Wasabi Sabe aquela Aquela raiz Onde vocês Comem Japonês Come japonês Não Come sushi Tem aquela raiz verde Wasabi Então é uma combinação De Morango fresco Com wasabi Quem que faz isso Gente Macarrão de Yuzu Qual que é Esse aqui Eu não sei nem Traduzir isso aqui Em português Gente O Celerie Sauvage Vou procurar Depois Esse aqui É com manga Manga Jasmin E o pamplemousse O pamplemousse É aquela Aquela Laranja Que ela é Laranja Dentro Ela não é Amarela É essa Laranja Aqui ó Com cor De sangue Né Esse aqui É o pamplemousse Então esse Macarrão Aqui ó Que se chama Macarrão E essa Mina É o macarrão De manga Com jasmin E pamplemousse Então olha Que fantástico Por que os macarrons Dele custam 20 reais Porque ele Cria experiência Então se você Quer cobrar Mais pelo valor Do seu macarrão Leve Experiência Porque se você Colocar o macarrão Lá O valor Vamos dizer 15 reais No seu macarrão E não tiver Argumento Pra vender Esse macarrão Por esse valor Você não vai vender Então primeiro Você precisa Gerar Essa percepção De valor Aos olhos Do cliente Pra depois Sim Colocar o preço Um pouco maior Do que o mercado Tem oferecido Tá Façam esse estudo De mercado Veja aí Qual que é o preço Médio Que tá sendo praticado Na tua cidade E se posicione De maneira Inteligente E levando em consideração Tudo que eu falei Na aula Aqui hoje Precificação Precificação Não é somente Cálculo De custo Precificação Também é Você Agregar Valor De alguma forma Percepção De valor Até falo Que quem vê Percepção De valor Não olha Pra preço Né Então Pra quem Vai comprar Uma Ferrari Que custe Um milhão Ou um milhão E duzentos Tanto faz Pra pessoa Que paga um milhão Pagar um milhão E duzentos Né Eu quero Uma Ferrari É isso Que a pessoa Tem na cabeça Exatamente isso Então É aquela Que vai olhar Pra você E vai falar Eu quero Uma caixa Do seu macarrão E é aí Que o start Muda tudo Com quem Trabalha Com convicção E como dizia A sua mãe Você não é Todo mundo E como todo mundo Faz ninho Com Nutella Você vai fazer Diferente Faz aquilo Que tá aqui Ó No coração Desenvolva Aquela confeitaria Que pra você Faz sentido Né Não precisa Me criticar Que eu sempre Faço essa brincadeira Do ninho Com Nutella Tá gente Nada contra Com quem faz Se você faz Por convicção E você acredita No ninho Com Nutella Faça Agora se você Tá fazendo Porque o povo Tá pedindo Aí a culpa É tua Por que o povo Tá pedindo Porque o povo Não conhece Outra coisa Tá Então a culpa Não é do povo A culpa É nossa Então é isso Gente Pra quem Não quer Aprender A fazer macarrão De ninho Com Nutella Entra pro meu curso Pra quem Quer aprender A fazer Ninho Com Nutella Não entra Pro meu curso Porque lá não tem Eu deixo isso Claro né Pra quem Quer rechear O macarrão Com brigadeiro Não entra Pro meu curso Mas se você Quer aprender A fazer os macarrons Com sabores exclusivos Com sabores mais naturais Utilizando a própria fruta Fazer a sua própria pasta Saborizante Pros teus macarrons Através de frutas Castanhas Aí você pode entrar Pro meu curso Lá você vai aprender Isso tudo Porque o que eu tento Passar pra vocês É a confeitaria Artesanal Do jeito que ela é Pra vocês Não somente Aprenderem A executar O que eu ensino Mas sobretudo Entenderem os porquês Eu enraízo Ali com os meus alunos Os porquês As técnicas Eles aprendem A adaptar essa técnica Ao ambiente deles E quando eles entendem Os porquês Eles conseguem criar Então é fantástico Ver os alunos O aluno lá do sul Vai criar um macarrão Diferente Do aluno Que tá lá no norte Que tá lá no nordeste Que tá lá na região central Do Brasil Por quê? Porque o Brasil é imenso E oferece Maravilhas De ingredientes Pra gente Basta Saber ver Tá bom? Pra quem quer conhecer mais Sobre o curso Macarrons pra todos Vou deixar o link Aqui embaixo Tá? E vou deixar com desconto Vamos deixar um desconto? Vamos, né? Vamos deixar Vou deixar 100 reais De desconto aqui pra vocês Mas não conta pra ninguém É só pra vocês Esse link é exclusivo Aqui no YouTube Aqui embaixo do vídeo Tá bom? Vamos ser muito bem-vindos Ao curso MPT O curso é vitalício Pra sempre Comprou é teu E eu vou estar sempre Dando meu suporte pra você Beijo grande pra vocês Fiquem com Deus E até Até amanhã Até amanhã Quarta-feira Lá no Insta E até semana que vem Aqui no YouTube Bisu bisu pra vocês E tchau tchau E tchau E tchau